O prédio onde funcionava o Ministério Público está abandonado há anos na capital. Mesmo com o vigilante, o imóvel administrado pela Defensoria Pública da União é alvo constante de arrombamentos e roubos. Veja como é que está a situação do prédio. Meio dia 17. Ramon Kaminsky e Angélica Varaschini foram conferir de perto o prédio fantasma em Florianópolis. Lastimável, é uma vergonha. Todo dia eu passo aqui e vejo isso e fico triste. Esse é o sentimento de Heráclito Maia de Souza, que passa em frente ao imóvel todos os dias para ir ao trabalho. Um prédio abandonado, com vidros quebrados, constantes invasões e furtos praticados por pessoas em situação de rua, além de moradia para pombos. Consegue Centro e a Força Tarefa Doa vem nesse prédio quase que toda semana. A gente já conversou com a Defensoria Pública da União. É importante que o cidadão entenda que isso é dinheiro nosso. Não existe dinheiro público. Isso está tendo custo, está tendo gasto. E o pior, esse prédio está sendo vilipendiado, lamentavelmente, por pessoas que estão furtando cabos, estão furtando alumínio, estão destruindo o patrimônio público para trocar por drogas. A última instituição que ocupou o imóvel foi o Ministério Público Federal de Santa Catarina. O local passou por uma reforma completa a cargo do próprio Ministério Público na década de 90. De responsabilidade da Defensoria Pública da União, mesmo com vigilante, a sensação é de insegurança. A sensação de insegurança, ela é explícita. As pessoas, quando aqui passam, principalmente numa área em que temos hospitais, temos o Instituto, temos outras áreas em que circulam estudantes, ficam, obviamente, com uma sensação de medo e insegurança. Todos os imóveis que são abandonados e não são cuidados, eles acabam atraindo, lamentavelmente, esse tipo de meliante, que usa o expediente de furto para tentar oferecer dinheiro e, lamentavelmente, financiar as drogas. Para quem passa no local, perigo e desconfiança. Eu já vi pessoas usando drogas por aqui, então a gente passa aqui, fica com medo de ser assaltado. É uma situação muito triste, muito lastimável e que a prefeitura tinha que fazer algo, né? Para o Felipe, que vê o abandono do prédio há muito tempo, acredita que o espaço poderia ser muito bem aproveitado. Essa região poderia ser valorizada através desse edifício, desse prédio, né? Poderia ser feito um centro cultural, alguma coisa que servisse de atrativo para outras pessoas, né? Frequentasse mais aqui a região. Abandonado há mais de 10 anos, o prédio fica localizado aqui na rua Bulcão Viana, no centro histórico de Florianópolis. E dá para perceber claramente janelas estouradas e até mesmo tentativa de invasão de pessoas em situação de rua. Tudo isso causando muita insegurança para os moradores e para quem passa aqui na região. Por isso, fica claro que esse prédio precisa de um destino correto. O prédio é nosso, esse prédio é de todos os cidadãos do Brasil, até porque é um prédio federal. E não pode ficar dessa forma abandonada porque é o nosso dinheiro que está sendo destruído, vilipendiado e desperdiçado. Eu diria que não é o que tem que ser feito, é o que já deveria ter sido feito. Não há mais como ficar aguardando e eu espero que as autoridades, principalmente da Defensoria Pública da União, se manifestem e nos ajudem a dar um destino a isso, porque a nossa cidade não merece esse tipo de lamentável vilipendio aos olhos vistos. Segundo o Departamento Público da União, o prédio deve passar por reforma para efetivar a sua ocupação. O órgão informou que oficialmente houve uma tentativa de permuta do imóvel. No entanto, após conseguir as autorizações de órgãos, a DPU foi notificada de que o novo prédio designado não tinha a documentação correta, impossibilitando a permuta. Ainda informou que tem comunicado de forma contínua todas as questões referentes ao prédio à Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina.